Qual é o maior erro que o diabético pode cometer? Independente de ser tipo 1, independente de ser tipo 2, independente de ter diabetes há muitos anos, ou ter acabado de receber um diagnóstico. Presta muita atenção nisso. Antes de responder essa pergunta, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou o Dr. Rocha, eu sou médico, sou educador em saúde, escritor e palestrante, criador do curso online Diabetes Controlada e também do livro de mesmo nome, que já ajudou em milhares de pessoas. A tomar as regras da saúde e controlar e até reverter em diabetes tipo 2 naturalmente. Seja bem-vindo, curta, comente aqui abaixo. Quando você curte esse vídeo, ele alcança mais pessoas. Se você gostar do meu trabalho, subscreva aqui no canal, tá? Ative o sininho aqui para você receber vídeos aqui, quase que diariamente. Também quando eu faço live, praticamente diariamente eu tenho feito live aqui também, tá bom? Vamos lá. O maior erro que o diabético pode cometer é não agir quando se tem a informação certa. Sabe por quê? Porque quando você não sabe, quando você recebe a informação errada lá fora por profissionais de saúde que você confia, que são desatualizados, são venais muitas vezes, né? Ou muitas vezes também não tiveram o interesse de estar se atualizando, a nutrição no Brasil está pelo menos 40 anos atrasada. Infelizmente, em plena era da informação, acredite. Então, assim, existem também, né, os conflitos de interesses aí com indústrias e tudo mais. Mas eu quero te dizer o seguinte, a partir do momento em que você tem acesso à informação correta aqui comigo, quando eu trago para você aqui a alimentação certa, que vai na contramão do que se faz aí fora, que você já fez, se você chegou aqui porque você não teve resultado, você pega essa informação, o maior erro é você não agir. Quando você não age, você não faz nada com isso, continua com aquela alimentação antiga, tomando remédio, comendo alimentos repletos de carboidratos que se dizem saudáveis, que te obrigam a tomar mais remédio, mais alimento errado, mais carboidrato, corpo inflamado, resistência à insulina, complicações diversas devido ao excesso de açúcar no sangue. É isso que acontece lá fora. Agora que não, é que você vai comer alimentação viva, alimentação de baixo carboidrato, rica em gorduras saudáveis, proteínas de alto valor biológico. Você vai cuidar do pilar da alimentação inteligente, você vai cuidar da atividade física correta, você vai cuidar, aprender a gerenciar as emoções, você vai cuidar dos três pilares do controle da diabetes. A alimentação é 80% o caminho, só para você ter uma ideia. A partir do momento que você pega tudo isso e fala assim, ah, não sei, vou abrir mão do meu pãozinho, ah, vou abrir mão... A partir do momento que você começa a contar historinhas e não age, esse é o maior erro que você pode cometer. Cada dia conta, cada dia conta para baixar essa glicose no seu sangue e prevenir complicações. Sabe o que acontece? As pessoas, geralmente, brasileiras, da cultura nossa, aqui, latina, só faz alguma coisa quando o bicho pega, quando já aconteceu uma coisa grave. A maior parte de quem tem resultado aqui, que deixa depoimento, é gente que já tem uma cirurgia para cortar um dedo do pé ou uma perna, é gente que já está com cegueira, já está em embaçamento visual, está ficando cego por diabetes, é gente que já está com potência sexual, é gente que já teve um infarto, já teve que colocar pontos a ferro no estente, ou já fez cateterismo, ou já teve um derrame, é gente que já está sofrendo, tem que sofrer para tomar uma decisão mais séria. A maior parte. Você vai esperar chegar lá. Olha para mim e responde, você vai esperar chegar nesse ponto para tomar uma decisão? Está nas suas mãos. Então, o maior erro é não agir. Por quê? Porque fracasso, na minha visão, fracasso é aprendizado. Ah, alimentou errado hoje, retoma amanhã. Fracasso é ponto de passagem, ponto de passagem para o aprendizado, para você chegar no sucesso, para você deixar seu depoimento aqui embaixo. Eu quero agora que você deixe aqui abaixo. O que tem te impedido de alcançar um controle da diabetes e diminuir essa medicação aí que você usa? A ausência de informação? Não. Você está no lugar certo. Não agir? O que está faltando para você agir? Coloca aqui abaixo, que eu quero saber. Que ponto você está falhando? Vamos conversando sobre esse assunto tão importante. Não deixe de curtir, compartilhar o vídeo, dar um joinha aqui, subscreva no canal, ative o sininho. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Se inscreva no canal,